Olha... É uma coisa de lobo. O que é uma coisa de lobo? Você sabe, a gente não tem controle disso. A gente não escolhe com quem acontece. E não é como você tá pensando, Bella. Eu prometo. Tire o Renan Smith da sala. Edward, não toque em mim. Não quero te machucar. O quê? Você teve imprinte com a minha filha? Eu não escolhi isso. Ele é um bebê. As coisas não são assim. Acha que o Edward ia me deixar vivo se fosse? Ainda tô decidindo. Segurei ela uma vez. Uma vez, Jacob. E você acha que já tem algum tipo de autoridade idiota de lobo sobre ela? Ela é minha! Tá tudo bem, Lia. Você vai ficar longe dela. Sabe que eu não posso fazer isso? Para ela, Edward. Tá tudo bem. Ela é incrível, não é? Lembra de como você me queria por perto três dias atrás? Isso já passou, né? E como? Porque era ela. Desde o começo, era Nessie que me queria por perto. Nessie? Você apelidou minha filha como Monstro do Lago Ness?